Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Didi, Didi, Didi Eduardo é foda Didi, Didi Eduardo, porra, Didi Eduardo, caralho Foi na base do Bola Eduardo, que ela fez daquele jeito Para a noite eu canto cano e só puxando teu cabelo Foi na base do GW, que ela fez daquele jeito Para a noite eu canto cano e só puxando teu cabelo E só, sou cadão no grilo, sou cadão no grilo Sou cadão no grilo, sou cadão no grilo Eduardo que tá no baile, Eduardo que tá no bim E a novinha tão descendo, ela vai com a buceta Bolha de volta com a buceta Didi, Didi, Didi Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda Foi na base do Bola Eduardo, que ela fez daquele jeito Para a noite eu canto cano e só puxando teu cabelo Foi na base do GW, que ela fez daquele jeito Para a noite eu canto cano e só puxando teu cabelo E só, sou cadão no grilo Sou cadão no grilo Eduardo que tá no baile, Eduardo que tá no bim E a novinha tão descendo, ela vai com a buceta Bolha de volta 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 com a buceta